O que é que tá acontecendo nesse carro aqui? O mundo tá perdido, mas sabe o que é, rapaz? O que é que tá acontecendo nesse carro aqui? É o clima, Colômbia, João. Explique-se. É, eu vou dar uma voltinha de BMW. Entendi, entendi. Caralho, velho. E aí, galera ligada aqui no canal? Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Começando o vídeo aqui, o Toguro chegou aqui do nada de BMW. A Bárbara falou, eu quero dar uma voltinha. Eu falei, não, Bárbara, vou na minha estrada, que tá bonitinha ali. Ela, não, quero ir na BMW. Mas é o clima da Colômbia, ó. A estrada dele não tem nem som, tem som, pai? Você vai ver, você vai ver. Mas isso é brincadeira, galera. Que a Bárbara falou que nunca tinha andado num carro conversível. E agora a gente tá indo com... Ah, ela ficou com a minha chave. O importante é que o estradão da massa tá aqui, né? Esse aqui é cabulhoso. E a... O que você tá pedindo aí, Bárbara? Açaí. Açaí? É. Tá na sua dieta liberado, depois do último vídeo que a gente viu? Ué, meu treinador falou, vamos tomar açaí. Ah. Tem novelinha aí no seu canal, né? Mas tá pior que a BMW. Mano, pança inexplicável? Tá em busca? Que isso? O cara tá zoando. Até que você pegou ponto, mano. Não. Tem bolinha branca e preta, pai? Pra quem não sabe, tamo aqui no Açaí Retro, tá, galera? Esse aqui é o melhor açaí de pontagem. A Bárbara tá até feliz, olha a cara dela. Hoje é o último dia, tá? O cara tá um gordo que tem patrocínio de sorvete, velho. Quem? Essa ideia é você. Eu? Tô guro, tô guro, velho. Quantas gramas de açúcar tá aí? Só batata tá assando, hein, velho. Mas ano que vem, pai, eu tenho a chave mágica. Tem que ter chave mágica mesmo, velho, porque... Mas vai fazer o teste. Mas vai chegar gordo e com carro. Depois vai chegar de bicicleta e de moto. Encheipado. Não, de bicicleta e encheipado. Com shake. Que isso, velho. Atendimento VIP, velho. O que você pediu aí? Deixa um lençol. Meu Deus, você vai pedir tudo, né, velho? Mas é fácil, a galera tem que entender que tem o off. Tô guro, tô... Off? Isso é off? Off? Que off é esse? Você nunca comeu assim, não? Ô, César, isso aí é off ou é gordice mesmo? Hoje pode, é convidado especial. Lembrando o seguinte, a gente tá falando de gordice, mas aqui não sai retrô. Tem shake de whey, shake pós-treino, vitamina... Açaí zero, tem sorvete zero. Isso, então não seja como o Toguro. Se vier aqui, pega um sorvete zero, um açai zero. Olha a conta do Leste, 12 reais deu, meu. Acordo com a nossa... Que a vida é essa nova. Aí agora, a gente vai propor um desafio pra Bárbara. A Bárbara, você não sei se você sabe, mas dirigiu o meu carro um tempo atrás. Agora você vai tentar dirigir o novo carro do Toguro? É, isso mesmo. Vai tentar? Não com medo, velho. É ela mesmo, ela tem carro? Aqui, ó, tá na minha mão aqui, ó. Meu pai, amor. Pô, ela era ruim, né? Era. Vai lá, Bárbara, toma o seu posto. Mas já? Vez, vez, viz. Você tem que segura, né? Tem nada. Não, tem que apertar no dedo. Calma, calma, vai. Aí, ó, o buraco. Cuidado do buraco. Calma! Isso é como? Vai. Toguro vai me matar? Vai. No osso. No osso. No osso. Para, Bárbara. Vai, 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 não vai. Pode ir, pode ir. Calma, Bárbara, você tá muito rápido. Nossa, um mil vezes mais legal. O que é isso? Não, você tá indo dirigindo bem, velho. É, eu me dou bem com esse. É, porque esse só tem que acelerar e frear, né? Calma, calma, calma. Para, para. Para, para, calma. Tá doida, velho? Nossa! Para, Bárbara. Vou falar com meu pai. Pai desirige de uma BMW. Ele vai fazer o quê? Mãe, vou levar embora. Então, galera, eu tô indo aqui pra São Paulo agora. Tamo passando a casa da minha família aqui em São Gonçalo. Todo mundo emocionado. Irmão da minha mãe, pessoal, começou a chorar. Pesado, né, pô? Mas agora eu vou vir pra São Paulo. Lá a gente vai fazer umas gravações pra vocês. Muita coisa, se Deus quiser, né? Muita coisa, se Deus quiser. Eu vou fazer a elevação lateral aqui agora com 18. Quanto tá pegando aí, Togo? 12. 12? Eu tô sem bomba. Eu tô com bomba? Natural. Você pediu do quê, pai? Frango Catupiry. Depois do treino, colamos aqui na tapioca da Dinda. Sempre que eu venho de São Paulo, fico na casa do Toguro, venho aqui, ó. Tapioca de frango com catupiry, açúdia de... Carne seca com catupiry, pai. Carne seca com catupiry. Que moçanel. Se for ver a quantidade de frango que vem, olha aqui. Tem muito frango. Muito frango. Nem pesa, né, quanto de frango vem, mas mais ou menos. Ah, não. Tem muito. Bastante. Caprichado. Depois de um longo dia, gravando, editando vários vídeos aqui. Agora que parei. Já fizemos um treino aqui agora. E treino aí? Fazer um convite aí. E a novidade? Se você acha que o Lelis deve vir morar em São Paulo, com o Toguro, a gente alugou um apartamento na Avenida Paulista... E a Bárbara, o que que eu faço? Vem junto com a gente. A gente aluga um apartamento top. Aí, aí sim. Entendeu? Quem apoia, mano? A produção. Dois dias produzindo. Fala aí, pai. Será que eu já posso revelar o segredo aqui? Chega aí, Maisena. Revelar o segredo aqui, ó. Qual o segredo de? Qual que é o segredo? Fala aí. Segredo? Muito treino, dieta e a Maiseninha de sempre. Foi tudo que começou na Maisena. Vou revelar pra galera aqui, ó. Vai sair em breve vídeo. Novo coach do Maisena aí, ó. Lelis. Tamo no chão. Engraçado é ser coach do cara que é maior que eu ser, né, velho? A gente pode gostar do que que é. É monstro. Monstro? Não tem tanta diferença. O cara falando que eu sou monstro ali, velho? Ô, mano. Cara, eu rei da moranga, tio. Eu rei da moranga. Esse aqui tá enchendo o saco o dia inteiro, velho. Eu treino de moranga, velho. O moleque é bonito, tio. Só porque eu tô treinando no glúteo ali, velho. Só porque eu tô treinando no glúteo, o cara tá... O cara chegou lá, mano. Foca lá, foca lá. Cadê? Onde eu chegar lá, velho? Tô fazendo, tô fazendo. Que isso, velho? Isso é uma bichona! Nem gravei a cena, velho. Não, não. Também com o Maxwell junto aí, ó. Na casa do Toguro. O Lelis é o cara mais bonito que tem aqui, né? Não é tão bonito. Ó o cara que tá do seu lado. Não, é, não. Tem o Nidinho, não. Tem o Nidinho. Não tem como negar. Que o Nidinho também é outro, ó. É os dois. Tá com a gente quanto tempo na casa do Toguro lá? Ah, eu vou ter que ficar até quinta agora. Você comprou sua dieta e vai deixar eu comer? Tá comendo tudo. Inclusive, fiz meu frango. O que você acha do meu frango? Vou mostrar pra galera aí. Mas tamo comendo a dieta do Maxwell aqui agora. Tem que pagar ou tá de graça? Tá liberando? Tem que pagar o barato. Porque o menino é grande. Não, ovo, frango? Tem que pensar, mas... Eu tenho que comer de ovo por... É ovo pra dar com pau. Bom dia, galera. Tô aqui na casa do Toguro agora. Na verdade, eu tinha gravado vários takes ontem. Que a gente tinha feito um outro treino. Foi uma galera lá pra treinar, na verdade. Mas eu fui muito burro e sem querer apaguei os arquivos da câmera. Mas hoje é outro dia também aqui na casa do Toguro. Tem uma galera ali embaixo falando, vamos ver ele. E aí, pai? Focado? Olha os caras tão... O que é isso? Maçã no sofá. Focado aqui, ó. Primeira refeição? É. Que horas são agora? Oito horas da manhã. Não, que horas são agora? É, três horas da tarde. E ele tá fazendo a primeira refeição, é isso mesmo? É. Fala aí pra galera o que você tinha falado pra ele. O que que tá faltando pra... É, cara, hein. Pra ele botar o shape. Comprometimento, né, velho? O cara, quando... Eu garanto... O balestrinho te passa a ideia, ele fica 24 horas com você? Nada. Às vezes eu mando mensagem pra ele quando eu... Não, não, não cobrei isso. Não cobrei isso. Eu cobrei o quê? Ele me passa o trampo. E nem cobrei isso. Não, calma aí. Calma aí, calma. Eu quero saber o que que você acha que tá faltando pra ele. Comprometimento. Eu garanto que quando ele tinha só o ovo lá e a mandioca, velho, ele tinha comprometimento. Hoje você, graças a Deus, você pode ir no mercado comprar uma tilápia, comprar um salmão. Ontem você tava comendo japonês? E aí? Fala. Tô, guri, ele tá falando que a culpa dele tá errando é sua, porque você fica trazendo ele pra cá e sua rotina é doida. E aí, tipo assim, ele fica na rotina doida também. Mas eu lembro, na rotina doida, eu botei o shape competir, pô. E aí? E aí? Como se no meu canal iria um cavalinho nesse exato momento, né? É verdade. 120 dias. Você acha que o bagulho se constrói 120 dias, né, velho? O tempo tá correndo e você tá aí, ó. Três horas da tarde. Que horas você acordou ontem? Oito horas. Oito horas. Oito horas eu já tinha feito a terceira refeição, velho. Beleza? Tá tomando bronca ali, ó. Então, pra quem não tá entendendo nada, é porque o Maxwell tá num projeto 120 dias pra realmente botar o shape. Ele fez um mês de preparação já, faltam três meses. E, de fato, ele tá reclamando da rotina, porque a gente veio aqui pra casa do Toguro e o Toguro não tem hora pra acordar, não tem hora pra dormir. Eu acredito, sim, que a rotina faz uma grande diferença. Você fazer as mesmas coisas todos os dias, seu corpo se acostuma, então fica mais fácil você fazer aquilo. Mas, realmente, tem que ter o comprometimento, cara. E eu digo isso não pra ele, mas pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Se você quer conquistar qualquer coisa na sua vida, você precisa ter comprometimento e você precisa colocar esforço naquilo. Então, não adianta de nada você querer melhorar o seu físico e fazer as mesmas coisas que você já faz. Você tem que mudar, você tem que se reinventar e entender como que o seu corpo funciona. Aí, sim, você consegue trabalhar isso. E eu digo não só pra questão do shape, mas pra qualquer área da vida também. Se você quer passar em medicina, você vai ter que estudar de uma forma que você nunca estudou. Se você quer, sei lá, conquistar uma garota que você gosta, ou um garoto que você gosta, você vai ter que fazer algo diferente. Então, isso também funciona na questão do shape. O cachorrinho do Toguro aqui, ó. E aí? Bonitão. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho um recado muito importante aqui. Os vídeos do canal eram postados toda quinta e domingo. E normalmente eu focava mais em mostrar a minha vida, mostrar esse vlog aqui pra vocês, pra vocês poderem ver além da musculação que eu faço também no meu dia a dia. Mas agora o canal terá três vídeos por semana. Toda terça, toda quinta e todo domingo. E toda terça, agora eu tô comprometido, é um comprometimento que eu tô fazendo com vocês, de postar um vídeo 100% informativo. Então, se você quiser, já deixa aqui embaixo nos comentários o que que você quer ver nesses vídeos informativos, as dúvidas que vocês têm. Já postei o último vídeo aí, que foi o vídeo de como que você pode mudar o seu shape em 40 dias. O passo a passo que eu fiz pra transformar o meu físico. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar ele passando aí pra vocês, tá? O último vídeo do canal. Não esquece, já chega deixando um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque a meta nossa é bater um milhão de seguidores até o final do ano. Eu não sei vocês, mas eu acho que vai dar. Você acha que dá, mano? Um milhão? Com certeza dá, pai. Dá? O conteúdo é o mais top que tem no YouTube. Que cinco dias. Então é isso aí. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchê, até o próximo vídeo! Tem um cara que tá todo dia lá na academia Tá pegando menos peso que a minha tia-avó Chega todo agoniado pra ficar inchado Porque vai sair no feriado pra dançar porró Ele diz que a marombada chega junto Chama de presunto, cê pode fundar graveto sem dó Está zoando todo mundo, ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé, papacá Então viu uma menina, se apaixonou, adicionou, ela refusou, ele...